Para você estar na moda, você não precisa tirar tudo do seu guarda-roupa e comprar tudo novo, não. Porque a moda passa, o estilo permanece. Primeiro lugar, você tem que estar bem com você mesmo, porque com certeza onde você vai, você vai estar transmitindo uma coisa que você está saudável, que você está bem. Então o que é importante são as cores, que é muito importante, é uma combinação legal. Então às vezes você tem peças no seu guarda-roupa que não combina com a calça que você está usando no momento. Então você vai colocar uma blusa, uma coisa que eu passo, que eu falo para os meus clientes, que é uma dica muito legal, usar cores monocromáticas. O que é isso? Usar cores combinando. Então colocar uma calça, que nem aqui, uma calça flare, que é uma calça coringa que fica super bem, alonga as minhas clientes, elas adoram, com uma t-shirt. Então o fundo dela é o nude, está vendo? E tem um pouco do nude aqui, então é uma fa... Olha, elas estão combinando, elas estão se falando e isso fica super fácil de se vestir. Então uma forma da pessoa, mesmo clássica, e ficar um pouco mais descolada, é fazer esse nozinho na camiseta. Gente, olha que coisa linda que fica e fica super despojada. A mulher de estatura mais baixa pode sim usar calça flare, alonga a silhueta, principalmente quando ela for que nem a minha, com a risca de giz, olha, ela alonga a silhueta. Isso então as mulheres menores podem sim usar, vai ficar super elegante. Então não tem uma regra. Ah, eu sou baixinha, eu só posso usar longo, ou sou baixinha, eu só posso usar curto. Depende de um conjunto todo, do corpo dela certinho, se ela é o tamanho do ombro, o tamanho do quadril. Às vezes a pessoa é alta, mas ela tem ombro largos. Às vezes ela é alta, mas tem perna curta. Então depende muito do biotipo de cada pessoa. É muito importante ter um blazer no nosso guarda-roupa. Não é só o blazer, o príncipe de gás. Então é uma peça que valoriza a roupa, ela alonga a silhueta, combina com várias peças. Então você pode trabalhar após ir para o jantar, que vai ficar sempre elegante. Amei! Que lindo! Deixa eu ver, dá uma voltinha. Amei! Esse vestido, Rô, ele alonga. A risca de giz vai ser usado muito agora no inverno, na coleção nova. Ela alonga o comprimento ideal que dá para você trabalhar e também depois a festinha que você vai ter depois, quando você sair do seu trabalho. Eu amei! O blazer, ele é lindo. Essa cor também é uma cor clara. Pode usar muito. As pessoas às vezes falam assim, ah, eu não vou usar a cor clara no inverno. Não, pode usar branco, pode usar bege, pode usar preto, pode usar nude, tá? Excelente, amei! Detalhe desse vestido é esse lacinho na cintura, que ele é afim da cintura. Olha aqui. As mulheres podem usar tranquilo que fica uma cinturinha. Amei, Rô! Perfeito! E durante o dia para você trabalhar, levar os filhos para a escola, a sapatica. Porque ninguém merece ficar com salto o dia todo, né, Rô? Amei! O que você achou? Não, está ótimo. E para a noite, como que eu faço? Para a noite, você vai tirar o blazer. Olha, esse blazer, não tem botão e ele é chiquérrimo também. O escote dele afina a cintura. Ele é lindo. Pode tirar o blazer, jantar com as amigas. Ou um jantar com a família, ou uma festa de algum amiguinho de escola dos seus filhos. Você coloca tudo? Você está vendo? Olha só que poderosa. Ficou lindamente, olha, que comprimento do vestido ideal para você estar com as crianças. Dá uma voltinha, te alongou. O risco é de giz, vem com tudo. Gostei. Amei. Você gostou? Eu gostei. Ah, que bom. Eu nunca perdi. Segue-se do vulgar, andam junto. E às vezes uma saia curta. Mulheres usam saia curta e um decotão. Fica muito vulgar. Então, quando você quer colocar uma saia mais curta, coloca com uma t-shirt, larguinha, uma camiseta. Você quer colocar um decote, coloca uma calça. Devemos ter o discernimento para poder ficar bonito, sexy e não vulgar. Clau, adorei esse look. Essa calça flare maravilhosa. Ela te alongou. Lindo. Adorei. Super confortável. Super confortável, não é? Dá para você sair, trabalhar, levar as suas para a escola. Não, eu amei. Esse detalhe, vira? Esse detalhe na calça, maravilhoso. Deixa super elegante. Essa blusa de seda, também, com esse detalhezinho aqui, olha, de amarrar. Você pode dar um lacinho. Esse blaze aqui, imita tuete também. Com esse decote chanel, amei. Ficou perfeito. E eu gostei desse jeito em que nós colocamos a camisa, essa blusa de seda, nós colocamos para deixar um pouquinho mais descolado. Você pode sair, você pode trabalhar. Está super linda, elegante e confortável, né? Gostei. Tira o blazer agora. Coloca um acessório. Está linda. Super chique, elegante, confortável. Amém, você gostou? A cor é fundamental. Ela valoriza a pessoa. Às vezes, você coloca um amarelo, por exemplo, eu, um amarelo. Apaga. Eu não posso usar um amarelo. De repente, você colocou uma peça, uma t-shirt, um verde, você está sem maquiagem, e você chega e as pessoas, nossa, você está toda iluminada hoje. É a cor que te valorizou. Então, é muito importante você colocar uma cor que te valoriza. Por exemplo, o preto, eu amo para todas as minhas clientes. Elas adoram. Toda mulher gosta de um preto básico. Seja ela magra, seja ela mais fofinha, seja ela baixa, alta, todas elas gostam. Mas gosto muito do marinho também. Acho que o marinho com o branco valoriza muito a mulher. A morina fica bem bonita também. O vinho. O marsala valoriza bastante. O que é a cor do inverno? Uma morena clara também. Jogar uma calça nude, valoriza. Então, para as mulheres negras, eu gosto muito de cores claras, como rosê, como nude. Fica bem lindo, fica bem elegante. Como também cores escuras. A Vista de Giz voltou com tudo nesse inverno. Elas ficam bem elegantes também. Jogar uma calça nude.